Música Claudio Miro tem quase 30 anos de trabalho no mercado público de Porto Alegre. Já há algum tempo, a banca dele faz a coleta seletiva do lixo. Agora, o cuidado com o descarte deve valer para todas. Cada permissionário recebeu um documento com as medidas para garantir a destinação correta dos resíduos. A gente já estava fazendo, mas o mercado é muito grande, então tem muita gente que não consegue fazer. E com essa circular, agora todo mundo tem que se acostumar e se adequar. Porque isso aqui não é um pedido, isso é uma ordem. Até para quem coleta, para quem faz a coleta e quem distribui lá no caminhão, todo mundo tem que saber que tem que fazer a sua parte. Todo dia, o mercado produz uma tonelada de lixo, entre orgânico e reciclável. Desde o início de junho, a coleta passa de hora em hora nos corredores. Tudo vem para este local. Os recicláveis são prensados e coletados uma vez por dia. Já o orgânico é recolhido pelo DMLU em três horários. Contêineres novos devem chegar na segunda quinzena de julho. A medida faz parte do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, elaborado após acordo entre Prefeitura, Ministério Público e permissionários. A administração tem dois meses para implantação completa do projeto. Esses dois meses são de adaptação para a gente ver o que vamos conseguir implementar, o que pode melhorar, o que já está dando certo. Mas a fiscalização vai ser sempre, esse plano vai ser contínuo. Nós vamos continuar monitorando e outras ações vão vir depois desses dois meses. Esses dois meses são as medidas iniciais básicas para a gente dar o pontapé inicial e fazer a engrenagem se movimentar. De todo lugar do mundo, o pessoal que vem a Porto Alegre, eles vêm aqui no mercado público, ou para fazer uma refeição, ou para tomar um choppinho bem gelado. E a gente agradece e por isso tem que ter esse tipo de coisa que está tendo aqui. Pelo menos 12 cidades no Rio Grande do Sul registraram temperaturas negativas na madrugada mais fria do ano. A mais baixa foi em Quaraí, com menos 4,5 graus. Essas imagens são de São José dos Ausentes, que registrou geada e menos 1,5 grau nos termômetros. Na capital gaúcha, a noite fria também exigiu reforço. Estava debaixo das cobertas, só o nariz para respirar, só o nariz. Só assim para aguentar a noite? Só assim para aguentar a noite. O dia amanheceu com 4 graus de temperatura em Porto Alegre. Na beira do Guaíba, o sol não ajudava muito a esquentar, porque o ventinho reduzia ainda mais a sensação térmica. Quem botou bermuda para o exercício matinal precisou apertar o passo. Em geral, quem se arriscou caprichou no agasalho. O dia está lindo, né? O frio não importa? Não, bem agasalhado não tem problema. É, casacos pesados, mantas, gorros e toucas. Saiu tudo do armário hoje. Muita roupa, calças extras, blusão no nariz. Polo Norte, né? No caso é Polo Sul, e aqui no Rio Grande tem apetrechos bem tradicionais para espantar o frio, como pala e chimarrão. E o chimarrão ajuda? Chimarrão ajuda esquentar o corpo. Na quase totalidade do estado, sol com poucas nuvens, ou quase nenhuma, predomina combinado com frio intenso. Apenas ao sul elas marcam maior presença, o que deve ocorrer também à noite, aumentando a instabilidade. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 4 e máxima de 12 graus. Variação superior entre 1 e 12 no município de Jaguari, ao centro. Uma oscilação um pouco menor ocorrerá em Passo Fundo, ao norte, com os termômetros indo de 1 a 11 graus. A Defesa Civil Municipal de Novo Hamburgo e a Comusa, serviços de água e esgoto do município, vão monitorar com uma câmera a situação do Rio dos Sinos, em tempo real. O sistema deve ficar plenamente organizado nos próximos dias. A posição do aparelho é junto à régua instalada na captação de água no bairro Lomba Grande. Com as imagens, o Poder Público terá mais um recurso para planejar e efetivar ações nos casos de seca ou cheia que afetem o manancial. Porto Alegre registrou mais de 400 casos de dengue neste primeiro semestre de 2019. Desses, 390 são autóctones, ou seja, foram contraídos na cidade. 16 foram importados de outras regiões do país. Os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta semana. As questões climáticas e ambientais que influenciam em fatores bem complexos, para a gente ter um número maior ou menor de casos. Dentro da nossa SEAR, o que a gente pode fazer é organizar toda a rede de serviços, a vigilância ambiental aqui, de forma a dar conta dessas questões todas, da circulação do vírus. Mas, principalmente, a gente pede muito o apoio da comunidade, para que tenham cuidado sobre o seu imóvel, sobre o seu território, sobre os seus terrenos, para não deixarem que coleções de água, os larvares ou criadores do Aedes existam nessas regiões. O bairro Santa Rosa de Lima, na zona norte da capital, é o que tem maior número de casos registrados. 312. A gente mora numa região aqui, onde forma uma bacia. Então, se deposita muita água, muito lixo. A gente tenta, da melhor forma possível, limpar, manter organizada a situação, mas é bem complicado. Seu Carlos contraiu a dengue há cerca de um mês e conta que dois dos seus netos também adoeceram. O problema todo é ambiental, muita sujeira. Aqui do lado tem um mato aqui, o terreno ali, a mulher nunca limpa. E depois tem um lixão, mais aqui, 4, 5 casas, tem um lixão também, que nunca botaram veneno, nada. Eles passam, passam uma fumacinha, mas não entram dentro do espátio. A Vigilância Sanitária orienta que os moradores das áreas onde há casos revisem os imóveis uma vez por semana, eliminando qualquer foco de água parada e lixo. As medidas são necessárias para controle da doença, mesmo durante o período do inverno. Mais informações sobre o mosquito podem ser acessadas no site